Atenção! Informamos a população Codoense que após a pausa de 15 dias, o comércio retomará as atividades neste dia 26 de junho, sexta-feira. Estamos reabrindo, tomando todos os cuidados necessários, com mais segurança e seguindo todas as recomendações das autoridades em saúde. O comércio voltará a funcionar em horário comercial das 7 horas às 19 horas. No entanto, será obrigatório o uso de máscara, o respeito às filas e às sinalizações de distanciamento social. As lojas terão pontos para a higienização das mãos com álcool em gel e contaremos com a constante desinfecção das ruas e áreas públicas. Recomendamos aos idosos e outros grupos de maior risco que permaneçam em casa e saiam apenas para o essencial. Estamos voltando, mas com mais prevenção e consciência. Desta forma, estamos prontos para receber a todos e recomeçar.